Qual é a principal função do citrato de fentanila? Retirar a dor do paciente. Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Hoje a gente vai conversar sobre o fentanil, citrato de fentanila em 2023. Eu vou trazer as atualizações que existem em relação ao fentanil, os usos, que situações você pode aplicar. Vamos falar de intubação, vamos falar de sedação. Toda a minha visão em relação ao fentanil no ano de 2023, o que aconteceu nesses últimos anos. Então se você é médico ou médica e gosta dos meus conteúdos, já se inscreve no nosso canal para receber as nossas notificações. Estou aqui na minha mão com uma ampola de fentanil de 2ml, certo? Não sei se a câmera vai pegar bem, mas é uma ampolinha de 2ml. E aqui atrás nós temos a descrição, o citrato de fentanila de 2ml. Existem várias apresentações. Existe essa de 2ml, existe a de 5ml e a de 10ml também. Todas essas apresentações, a de 2ml, a de 5ml e a de 10ml sempre são de 50 microgramas por ml. O fentanil nós falamos em microgramas, certo? Então cada ml tem 50 microgramas de citrato de fentanila. E é engraçado que se você pega aqui na ampola, tem assim, citrato de fentanila, 78,5 microgramas por ml. E aí você vai me perguntar, né? Foi até a dúvida de um residente que já passou comigo. Poxa Tiagão, você falou que era 50 microgramas por ml, mas na ampola tem 78,5. Então são 50 microgramas por ml de fentanila e 28,5 de citrato. Então existe essa união aí pra fazer os 78,5, mas o que vai nos interessar são os 50 microgramas de fentanila. Qual é a principal função do citrato de fentanila? Retirar a dor do paciente. É um opioide, um opioide potentíssimo, 100 vezes mais potente que a morfina. Então o principal papel do fentanil, em primeiro lugar, retirar a dor do paciente quando você precisa fazer isso. Por exemplo, numa cirurgia, numa intubação orotraqueal, em um tipo de procedimento que o paciente vai sentir muita dor, uma redução de luxação de ombro. Em todas essas situações, o fentanil vai atuar de uma maneira muito eficiente. E o que é que você tem que se preocupar muito com o fentanil? Ele causa apneia ou hipopneia, dependendo da dose. Então se você vai fazer uma intubação orotraqueal com o citrato de fentanila e você inicia a infusão, você faz 1, 2, 3 ml ali no paciente, a partir daquele momento você tem que estar esperto e esperta porque o paciente vai entrar em apneia ou hipopneia. Em 1, 2 ml ele provavelmente vai fazer hipopneia. Acima de 3, 4, ele pode fazer apneia se você não ficar estimulando o seu paciente. Se você sempre está chamando, conversando com ele ali, a partir do momento que você faz o fentanil e você fica dando esse tônus pra ele, né, respira, seu José, respira, respira, ele vai lembrar e vai conscientemente respirar. Agora se você faz o fentanil, deixa o paciente ali paradinho, existe uma chance dele começar a reduzir a frequência respiratória dele e começar a reduzir a profundidade dessa frequência respiratória também. São respirações mais superficiais. Então, sabendo disso, são esses os principais cuidados que você tem que ter com o fentanil, né? Um outro cuidado também que eu lembrei agora, que muitos colegas associam ao fentanil, é a hipotensão arterial. Mas eu tenho um ponto em relação a isso daí. O fentanil sozinho, se eu fizer 10, 15, 20, 30 ml, 30 ml, que ml não tem plural, de fentanil em um paciente, provavelmente a pressão dele não vai cair. O que é que acontece, né? E a gente associa muito o fentanil com a hipotensão arterial. O fentanil, ele possui uma vantagem e desvantagem. Primeira questão é assim, ele potencializa os hipnóticos. Então, se eu faço 1, 2 ml de fentanil e faço 10 ml de propofol em um paciente, provavelmente ele vai adormecer, ele vai entrar numa sedação bem profunda. Porque o fentanil faz com que esses 10 ml de propofol ajam muito mais. Tem um efeito potencializador, certo? Tanto pra hipnose quanto pra os colaterais também do propofol. Agora, se eu faço esse propofol sem o fentanil, ele não terá tanto efeito assim, não terá tantos colaterais também. Isso vale pra todos os hipnóticos. Se você faz o fentanil mais o midazolam, fentanil mais o etomidato, fentanil mais o propofol. Todo hipnótico é potencializado pelos opioides. Então, se você associa, muito provavelmente você vai ter uma ação maior do hipnótico. E aí também você pode ter hipotensão arterial. Mas o grande culpado é o hipnótico. O fentanil, ele entra como um potencializador. Eu não diria que ele não é culpado, né? Porque ele tá ajudando a fazer a hipotensão arterial. Mas lembra dessa questão aí, que é um pouco polêmica, né? O pessoal deixa de fazer o fentanil porque justifica que o paciente vai ficar hipotenso. Mas eu acho que não é uma justificativa plausível. Existe muita vantagem de fazer o fentanil, principalmente nas intubações orotraqueais, pra que o seu paciente não sinta dor. Continuando a nossa explicação sobre o fentanil, existe um outro colateral aí muito temido, que é o tórax rígido. E isso é verdade e acontece bem. Se você faz infusões maiores de fentanil, 4, 5 ml pra cima, existe a possibilidade do paciente fazer uma rigidez muscular generalizada, não é apenas o tórax, e sim o corpo inteiro dele, os braços, as pernas, ele fica com um tônus muito elevado. E isso é uma consequência da infusão do fentanil. E está relacionada ao volume e a velocidade de infusão desse fentanil. Só que, na intubação orotraqueal, você que me acompanha, você sabe que é uma intubação padrão ouro, uma intubação que possui as melhores classes medicamentosas, você vai usar bloqueadores neuromusculares, que é o melhor tratamento para o tórax rígido. Então, eu poderia ter tido centenas de tórax rígidos na minha vida, porém, a ação do bloqueador neuromuscular não deixou nem que eu percebesse que aquilo fosse acontecer. Já presenciei, já tive um episódio, um ou dois episódios de tórax rígido, eu sei como é que é, e nesses dois episódios não estava sendo usado o bloqueador neuromuscular. Então, existe essa correlação, porque o bloqueador já é o tratamento para o tórax rígido. Falando em intubação orotraqueal, o fentanil, na escola da anestesiologia, e muitos colegas intensivistas também, nós somos adeptos a usar o fentanil para a intubação orotraqueal. Por quê? O estímulo da laringoscopia é um estímulo muito poderoso, certo? É uma dor que o paciente sente, e a gente sabe, quando você cai uma saliva ali na sua via aérea, na sua laringe, ou um pedaço de alimento, ou você vai beber água e sem querer você respira um pouquinho essa água, a gente sabe o quão sensível é essa região. Imagina aí uma lâmina de laringoscópio fazendo força na sua valécula, na sua laringe. Não é legal. E há uma descarga adrenérgica proveniente disso daí, né? Você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta a sua pressão arterial. E nós advogamos por doses pequenas a moderadas de fentanil. Ninguém vai fazer 10 ml de fentanil, ninguém vai fazer 20 ml de fentanil para intubar um paciente, tá? Isso daí era feito antigamente, há 30, 40 anos atrás. Qual é o nosso raciocínio hoje em dia? A gente vai usar ali doses pequenas, de 2 a 4 ml de fentanil, no começo da intubação orotraqueal, e aí depois você parte para o hipnótico, e você parte depois para o bloqueador neuromuscular. Se o paciente está muito grave, se precisa de muita velocidade, você vai fazer as três medicações em sequência, certo? Que é a sequência rápida de intubação orotraqueal. Fentanil, o próprio hipnótico empurra o fentanil, e o próprio bloqueador neuromuscular empurra o hipnótico, e depois você faz mais uns 10, 20 ml de soro ali, para empurrar o bloqueador neuromuscular. Caso você possua tempo, o paciente ali ainda está razoavelmente estável, você pode fazer esses 2 a 4 ml de fentanil, ficar ali estimulando o paciente, para ele respirar durante a pré-oxigenação, mais 30, 40 segundos, 1 minuto, estimulando o paciente, deixando o fentanil melhorar a ação dele, ele tem o início de ação em 30 segundos, porém o pico é 2, 3 minutos. Só que nós já podemos aproveitar o início de ação do fentanil, e na intubação orotraqueal, provavelmente ele estará atingindo o pico dele. E aí existe uma outra escola, que é a escola emergencista, que não usa opioides. Eu não sou a favor dessa conduta, ainda é uma conduta que não há estudos comparando, entubações com e sem fentanil, estudos robustos que ditam protocolos, mas eu não iria por esse caminho, certo? Depois de entubar tantas vezes e ensinar tanto, o caminho que eu continuo ensinando é o caminho que tem doses pequenas de fentanil. Porém, existem colegas que não querem fazer, e eu falo que um bom médico sabe vários caminhos para chegar do ponto A ao ponto B. Principalmente nessa questão que ainda não há nada, falando assim, a maneira melhor, de acordo com a meta-análise X, é você fazer o fentanil, ou é você não fazer o fentanil. Caso você siga essa filosofia, e você gostaria de seguir essa filosofia de não usar o fentanil, não tem problema. A sugestão que eu dou é a seguinte, olhe para o monitor, veja os parâmetros do paciente pré-intubação orotraqueal. E aí você parte para a sua intubação orotraqueal, e você vai olhar o monitor pós-intubação orotraqueal. O paciente está taquicárdico comparado com antes? Ele está hipertenso comparado com antes? Provavelmente esse paciente está sentindo dor logo naquele pós-intubação ali imediato. E aí não tem problema nenhum você fazer uma complementação com o fentanil, né? Na verdade não é nenhuma complementação, é uma dose inicial de 1, 2 ml ali. Com certeza você vai ver a frequência cardíaca baixando e a pressão arterial baixando também. Lembrando que existe a possibilidade desse paciente estar acordando, certo? A ausência de hipnótico também causa hipertensão e taquicardia por ansiedade ali do paciente, né? De estar intubado e ele está voltando a consciência dele. E às vezes ele está bloqueado e ele não vai se mexer. Então fica com esse detalhe aí na sua cabeça. Será que é dor? Ou será que é falta de hipnose? Na maioria das vezes é dor, tá? Falando sobre o fentanil nas sedações, sedações para procedimentos, sedações para uma cardioversão elétrica, por exemplo. Eu acho que é muito bem-vindo também o fentanil. Ele atua dessa forma que eu falei para você, de potencializar o seu hipnótico. Então, 1 ml de fentanil para a maioria dos pacientes ali que vão receber uma sedação está excelente. É uma substância que tem essa sinergia com os hipnóticos e você vai usar bem menos hipnótico e o paciente já tem uma analgesia garantida ali pelo fentanil. Fechado? Então, pessoal, acho que o que eu tinha para falar sobre o fentanil nesse vídeo foi dito, né? É a forma que a gente está vendo aí que está indo melhor. Por isso que eu coloquei esse nome aí, fentanil 2023. Se você achou interessante os meus conteúdos, aqui em cima nós temos um QR Code para você acessar o meu site, ver os meus livros. Estamos com a pós-graduação agora também em Medicina de Emergência. Um grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!